Na última reunião do ano, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável a vários projetos que valorizam os servidores públicos estaduais e os cidadãos sumatogrossenses. De relatoria do deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, foi aprovado pelos deputados membros da CCJR o parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Estadual, que autoriza o pagamento de bolsa para servidores participarem de cursos e de programas voltados à educação básica. A iniciativa faz parte do programa MS Alfabetiza. O presente projeto de lei tem por objetivo realizar o pagamento de bolsa aos servidores designados para tal missão e, de acordo, seu presidente, o artigo 2º compreende-se como projetos, programas, cursos e ações envolvidas pelo Estado por intermédio da Secretaria do Estado de Educação, a realização de tutoria estudantil, recomposição da aprendizagem estudantil, cursos de formação, capacitação, aperfeiçoamento, oficinas, seminários, conferências, palestras e atividades que contemplem as necessidades e interesses da educação básica. Também está apto a regular tramitação, projeto do Executivo Estadual que altera a lei que institui o mais social. O novo texto trata do reajuste do benefício, que antes era de R$ 200,00 e que agora passa a ser de R$ 300,00. O relator do projeto, deputado Barbosinha, do Democratas, falou sobre o impacto desse reajuste na vida de mais de 100 mil famílias. A atualização de programas de transferência de renda em um momento como este representa a preocupação do Estado com o bem-estar social e a dignidade das pessoas mais pobres. A atualização monetária do benefício não vai representar um aumento, mas apenas uma recomposição do valor perdido. Desde a implantação do programa mais social até o presente dia, as famílias beneficiadas perderam consideravelmente o poder de compra do auxílio. Da conjugação dos preceitos legais transcritos, verifica-se que a proposta do Executivo vai ao encontro da necessidade da sociedade e não apresenta vício de constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Além das devoluções das matérias, o presidente da CCJR, deputado Gerson Claro, do PP, fez um balanço dos trabalhos realizados pela comissão em 2021. Durante este ano legislativo, fazer 18 sessões no primeiro semestre, 22 sessões no segundo semestre, são 40 sessões da Comissão de Constituição e Justiça, recebemos 586 proposições com somente menos de 20% rejeitados, 107 projetos rejeitados, 280 projetos aprovados, tramitados, entre projetos de lei, a maioria projetos de lei complementar, resolução, decretos legislativos e somente 43 projetos que por ocasião de distribuição final ou por solicitação do próprio autor para emendas ou para alguma revisão ou para avaliar eventual projeto que já tenha se distribuído no mesmo ano, 43 projetos só restam para a gente na carga da CCJ.